hoje é toneladas em hoje é vídeo pesado de verdade parece que a cabeça vai escondido mas nós ficamos sabendo lá na academia dele ele só faz terra com 200 kg que não tem peso então como ele veio aqui hoje e peso é o que não falta aqui o desafio dele hoje vai ser no terra o cliente costuma falar assim ó quando você olha para baixo na barra e derrota entendeu você tá se derrotando para baixo tá deixando de se derrotar o que é isso o que é isso Salve galera da group, mais um dia aqui graças ao bom deus, hoje é toneladas, hoje é vídeo pesado de verdade, então já deixe seu like antes porque vai ser toneladas, esclarecendo hoje estamos aqui com os gigantes, Dorão, Brutus e o Super Bitello, o titã era para estar também, a gente queria muito gravar com ele, todo mundo junto, mas ele não está podendo porque está com problemas familiares, de saúde e tudo mais, então há mais de 20 dias ele está nesse processo, então a gente está dando esse tempo para ele cuidar da família, prioridade e tudo mais, que a Growth é uma empresa familiar, uma empresa que se importa com a integridade dos nossos atletas, então vamos estar colaborando com o titã, galera, entra lá no Instagram dele, manda mensagem de força, de tamo junto, né, para dar uma levantada aí no astral, que às vezes a gente precisa dessa força aí de vocês, porque vocês são muito importantes para nós, cara, vocês não tem ideia, e se liguem só, vamos lá, vamos, vamos, bora, grandão, concentra, tá, vai, e, todo e, força, vai, 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 e, É, a pegada aqui é diferente, hein Sabe aquelas carroças? Isso aqui é a parte de trás da carroça Que leva os cavalos Os caras enfiou logo um desse aqui, véi É em mais de 300 quilos aqui 320 320 e 3, porra 323, porra Não esquece os 3 Caraca, véi Chega, apaga Então, gente, a gente tá Hoje o treino aí é de preparação pro campeonato de janeiro Igual a gente gravou aquele dia, né Então aquele treino é uma preparação pra isso Assimilação da... Que é onde eu fiz o treino de sustentação Que pra fortalecer o core e tudo mais É nessa hora que a gente usa Então, pra agachar com 300 quilos Eu tenho que estar O core tem que estar preparado Na galha, que a gente vai fazer daqui a pouco O core tem que estar preparado Então tem toda uma preparação, né Que você tem o coach Thiago, né Isso, o Thiago O grande Thiago Dão os recordes aí Minha coach Então tem toda uma preparação Durante a semana a gente vai fazendo treinos auxiliares Pra pancada, né Porque não dá pra chegar só aqui Meter 300 quilos Você preparar o corpo Vai se machucar Então tem toda uma estrutura Tem toda uma estratégia, né Com certeza Meu, se eu chegar aqui Você querer Se arrebenta Colocar uma carga dessa na barra Sem aquecer Você sabe que cadeira de roda Cadeira de roda E eu sou a prova viva disso Porque morre, cara É 320 quilos, cara Cai em cima de você Morre Vocês acompanharam, né Comigo aquela vez lá Uma carga manutenção Putz, tava na barra 300 quilos Eu lesionei 4 vértebras da coluna Treinando Treinando, aquecendo Fazendo tudo certo Imagina se não fizeram Se não fizeram Então a galera acha que a gente chega E ergue só ergue peso Não, não é Mas, né Hoje Não é com a gente, né Darão? Hoje tem um carro Hoje tem um carro Que falaram pra mim Que é muito forte O cara carrega um boi nas costas E sai correndo Ali o meninão Meninão ali A moto de chaveiro Andando aí com a moto Debaixo do braço Hoje ele vai andar Com um pezinho nas costas Ali, ó E aí, irmão Meu, eu achava que era grande Olha isso, cara Você é louco Prazerzão conhecer Muito bom Eu sei aqui Hoje nós vamos testar Essa força aí Bora Mas, mano Eu acho que Ele vai dar bem Eu acho que vai bem aqui Não vai fazer feio Mais bonito Meu, ele é grande É forte Tem que fazer jus A altura aí, pô Quantos metros? 2,2 Pô, eu tenho 95 Eu ficava felizão Que era o maior Da da Growth Aí chegam os caras aí Nós vamos partir pra Cangalha agora Continuação do treino Vai até quanto hoje? Eu vou até 350 Só ali hoje A gente faz igual É Então a gente vai até 350 quilos Que a carga de treino aí Deve dar 80% 80% Tá dando 75% 75% 80% da carga do campeonato A gente não trabalha todo dia Com a carga 100% A gente tem que dar um descanso pro corpo Então uma semana um pouco mais pesado Outra semana mais leve Mas continua trabalhando Pra não perder a memória corporal Então hoje Tá 350% E aí o Bitello vai acompanhar nós A gente vai aquecendo Ele vai aquecendo junto E vamos pro pau Vamos colocar o meninão ali Pra fazer um aquecimento Com ele no agacho Ver se ele leva jeito Lembrando galera Que esse aqui é um agachamento Ele não é o agacho normal Que a gente faz O tradicional Ele é um agachamento 90 graus Então ele só vai agachar até os 90 graus Dele subiu Bitello Seguinte Desceu a roda Bateu um lado na caixa Tá valendo Bate e sobe lá em cima Vamos lá Se é grandão Afasta um pouquinho da perna Isso Subiu Boa Mais uma Boa Boa Mais uma Boa garoto Mais uma Mais uma Parece que a cabeça vai explodir Vai, 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 vai. Pássio não. O Litelo tá aqui aquecendo no agachamento, mas nós ficamos sabendo que lá na academia dele, ele só faz terra com 200 quilos, porque não tem peso. Então, como ele veio aqui hoje e peso é o que não falta aqui, o desafio dele hoje vai ser no terra. Nós vamos puxar ele até a máxima de terra dele, vamos ver até onde ele vai chegar. Vamos ver se o bicho é forte mesmo. Três sacos de cimento nós carrega com uma mão só. Então, vamos ver como é que vai ser hoje. Você acha que ele chega até quanto, Bruno? Cara, se ele puxa 200 quilos sem strap, né, acho que até uns 300 quilos ele deve chegar. Nem que ele põe o strap, eu acho que ele chega. Com segurança, né, se a gente vê que tá começando a falhar, entortar as costas, né, aí a gente segura pra não ter lesão também, tá? Ó, Litelo, vou dar umas dicas pra vocês, aproveita as dicas. Tem um Brutus aí que sabe fazer terra, você tem uma professora aqui hoje, tem um professor quase formado. Primeira dica que eu dou pra você fazer um terra bom, tire o tênis, tá descalço. E além de ter professores, né, tem experiência, porque às vezes você só fala que é professor, a gente tem experiência na barra, né, Dorão? Isso. A gente já sofreu bastante pra aprender o que a gente faz. Exato. Como você é um cara grande, aproveita a base que você tem, você vai fazer o terra tradicional, não é sumô. Se você abrir muito a perna, a sua mão tem que ser por fora da perna. Ela não é em cima da perna e nem dentro, por fora. Fechou? Aí, o senhor, ele tem que ficar mais ou menos na medida do seu ombro. Abre o seu peito, olha pra frente. Isso. Boa, aconteceu. Ó, segura embaixo aí. Trava o escape. Estufa o peito aqui embaixo. Baixa o glúteo. Baixa o glúteo. Agora você vai subir só no posterior. Puxa o chão, aí. Ficou mais difícil, né? O momento é quando você usa o seu agachamento. Encaixa, senta. Aí sim. Agora fica o técnico. A força que você faz pra subir é na posterior. Você não sobe o glúteo. É diferente você fazer isso aqui, ó. Você estifa pra depois você subir. Do que você abaixar lá embaixo, travar e subir, ó. Posterior, ó. Ela sobe e desce. Fechou? É aí, galera. Eu pedi desculpa aí pra vocês aí que falam dos meus exercícios, nem saem errado e tal. É que eu tô aprendendo agora, sabe? Muitos exercícios aí eu apanho muito aí. Negócio de execução, amplitude do movimento. E aqui eu tô no lugar certo. Com os caras que sabem muito. Os caras entendem demais. Aqui eu vou aprender muito com esses caras. Eu sou bruto mesmo, eu sou servente, sou da obra, sabe? Sou meio rústico mesmo, essas coisas assim. Sou meio bruto com essas coisas. Aí eu vou começar a aprender, vai ficar legal. Vai acompanhando aí. Super bitelo, segunda pedida, 110 quilos. Eu acredito que vai chegar aí uns 280, 300 quilos com tranquilidade. Porque com 200 quilos ele faz séries, assim, bem tranquilo. E não cabe mais peso. E a gente vê que dá pra ele fazer com mais peso. E hoje a gente vai ver qual que é o limite máximo aí. Sempre o mais próximo possível da canela, né? Da barra, né? É. Baixa o glúteo, estufa o peito. Glúteo lá embaixo, posterior. Posterior, vai. Estica o braço, estica o braço. Isso. Boa, mais um. Vai mais calma. Eles têm um esquema aqui top, hein? Pra levantar o peso aí na hora que você for trocar, colocar mais carga. Não tem nem mexer aqui. Acho que é isso. 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 Porra pra baixo. Ah, isso aí. Ai. Fácil. Da hora, hein? Aí, agora lá na nossa academia, a gente não tem... Isso aí que não tem esse equipamento top, ó. Tem um esqueminha que a gente faz lá. Pega um anilho assim, 3 quilos, põe embaixo, ó. Deu um galê, ó. Aí. Aí, aqui eles que conseguem, ó. Tirar o peso, colocar mais peso. Sem sofrer, sofrer, gente. A gente não tem as forças. Legal. Boa. Já tá aprendendo, hein, Dado. Ah, muito bom. Já tá nível 7 já, hein? A pitela aí tá indo pra terceira pedida dele agora, aí, ó. 150 quilos aí, com dois movimentos, ó. Mas eu vou começar a contar por saco de cimento. Tem três sacos de cimento. Três sacos de cimento aí, galera. Canela na barra. Encosta a canela na barra. Porque quanto mais distante, mais pesado. Desceu o glúteo, abre o peito, estufa o peito. Olha pra frente, posterior, subiu. Boa. Mais um. Boa. Subiu. Fácil. Fácil. Boa. Desceu. Tá leve pra caralho ainda, né? Tá, tá, velho. Tá, porque você tá estifando o movimento ainda. Quando a barra estiver bem pesada, aproveita que a barra tá pesada, você vai segurar na barra e sentar. É. Você não vai ficar assim, igual você tá fazendo. Você vai sentar. Aí você vai fazer a força toda aqui, ó. Aí você vai estufar o peito, ó. Aí você vai fazer aqui só na posterior. Às vezes você vai passar um treino desse pra uma pessoa que é emissora, outra pessoa não entende, fala estufa o peito. Você estufou o peito, você travou esse cápulo lá atrás. Galera, esse lance aqui do... Que quanto mais longe... Pensa, pra eu levantar o peso longe, é capaz de eu me lesionar. Exatamente. É por isso que a gente treina. Treinava de meia até aqui, porque rasgava a canela. Ele tem que passar bem rente a perna. Então agachou, vai trazer a mão na perna. Deixou longe, vai estar pesado. Então é sempre mais próximo. Tá. Isso tu fala de postura, né? Quarto agora. E eu aí? 200 quilos, mas é um peso que ele já tá acostumado a fazer. E várias repetições, não é poucas. Então, isso aqui pra ele ainda vai estar leve, eu acredito. Quando a gente é muito alto, quando mais junta a perna, mais difícil fica. Se você achar que tá ruim, você pode afastar um pouco de sua perna. Abre sua base, que vai te dar mais amplitude. Pode ficar mais fácil. Tá? Você que testa pra ver qual é a maneira mais fácil pra você. Mas pra você ser mais alto, se você afastar um pouco sua base e pegar pra fora, às vezes isso te ajuda. Peso leve, bebê. Mas, ó, vocês vão ver no vídeo que ele estifou. Por ele estar acostumado a fazer dessa maneira, ele tem que ficar com a cabeça. Mas é aos poucos, né? Não, então, ele tem que ficar com a cabeça, é o que eu tô falando. Ele tá acostumado. Quando joga a pesa, ele vai fazer o que ele tá acostumado. Então, ele tem que ficar com isso na cabeça pra ele ir mudando o movimento. Ó, galera, mais duas dicas importantíssimas. Se ele vai participar de uma competição, se ele estiver participando de uma competição hoje, o juiz não valida o movimento dele no final. O que você tem que fazer no final? Fecha o glúteo, joga o ombro pra trás. De maneira nenhuma você fica assim. É. Tá? O juiz, ele vai entender que você não esticou o corpo. Exato. É fácil, só lembrar. A gente fala, fecha a bunda. Certo? Já, então, ó. Fecha o glúteo, ombro pra trás. É um segundinho. O juiz entendeu que você esticou, ele abaixa a mão, você desce a barra. Ó, galera, o Bitello tá indo agora pra quinta pedida dele com 250 quilos. Ali ele já tá batendo o PR dele, né? Só que hoje do jeito certo. Olha lá, acompanha lá. Bora lá, Telo. Isso aí, galera. Isso. Barra. Centro. Barra perto da frente. Estufa o pé. Grúteo lá embaixo. Lá embaixo. Vamos. Estufa o pé. Trava essa escapa, vai. Põe força na posterior. Subiu. Vamos, centro. Fácil. Deu. Aqui, né? Isso. Deixa eu ver, pronta. Desce. Tá bom. Horizonte. Ó. Na hora de sair, eu tô apanhando. Não conseguiu fazer esses temas. É stiff. Ele faz stiff. Joga no stiff. Se o stiff tá assim, vai... Tá vendo por que é legal falar sobre isso hoje? A galera acha que gente grande é fácil entrar na barra. A dificuldade que a gente tem pra acertar o movimento de um carro de dois metros e... Dois e dois de altura. Mas nós vamos acertar. É isso aí. Estamos aqui pra ajudar. Deixou? Olha o demais. Eu, por conta de ter barriga, eu costumo arrumar a mão primeiro e depois eu entro com a perna. Certo? Então, ó. Eu vim aqui, ó. Arrumei a mão. Eu ajeitei a perna. O lance que eu falo precisa da posterior. Aí, ó. Ó. Ele senta. Certo? Beleza. É o agachamento. Antes de eu sentar, eu vou puxar o ar. Agora, nisso, eu já vou estar sentando e travando a escala. Ó. Ah, isso aí, ó. Encaixou embaixo e em cima. Já é. Você viu que o meu glúteo não sobe. É a posterior. Senta lá embaixo e põe a força posterior. Você apertou a mão na barra. Pensa que aqui, no terra, você vai fazer uma remada. Ó. Certo? Essa remada que você vai fazer no terra. Então, você vai empurrá-la na sua perna. Você concorda que ela não vai passar na sua perna. Certo? Certo. Bateu ela na perna. Olha pra frente. Trava. Pum. Aí, você sobe, soca posterior. E você não vai cair, porque 250 kg é maior do que o seu peso. Vai balancear. Pode ir, porque você não cai. Odorão, eu acho que a base dele tem que abrir um pouco, pelo tamanho. É, porque se você ver a base dele e a sua, que a gente é grande, tá muito fechado. Foi o que eu falei. Faz testes, porque você é grande. Por que eu abro a base? Eu tenho barriga. Eu não consigo. Eu não consigo abaixar um terra assim. Olha lá. Ó, vamos fazer mais um teste. Bora lá. Aí. Só que encosta na barra primeiro. Bem perto. Aí, ó. Deixa assim, fala. É. Eu vou pegar com a fosta. Olha aqui mais. Mais? A mão. Pega por fora. Aí. Viu que tá até mais baixo? Abre um pouquinho o joelho. Aí. Sem subir a barra agora. Pera. Senta na barra, vai. Senta. Puxa a barra. Senta. Aí, ó. Não, mas aí você segura a barra. Aí você, não, põe na barra. Aí você não vai cair, cara. Não, outra vez eu avisei na barra. Aí meio que você ativa a remada dorsal. Senta. Segura. Aí, mano. Aí, ó. Só que agacha. Aí você sobe. Assim, ó. Ela tem as patas amarelas. Não esquece da escápula e do peito. E outra coisa que ajuda muito, cara. Olha pra frente. É. Nunca olha pra baixo. A gente costuma falar assim, ó. Quando você olha pra baixo na barra, é derrota, entendeu? Então você tá se derrotando pra barra. Tá deixando de se derrotar. Olha pra frente. Ó. Pum. Sobe. Olha pra frente. Sobe. Pra cima. Boa. Ficou bem melhor. Ainda isso que foi. Mais corre. Mais corre. Mais corre. Que vai decidir e vai escolher quem é o homem mais forte do Brasil. E nós vamos estar representando o nosso Brasilzão lá. É. Vão ser três cargas estabelecidas. Ela vai sair com 100 quilos, 115 quilos e 130 quilos. Que daí já é um rapper do Sul-Americano aí de novo. É isso aí, galera. Já bati meu recorde aqui no Terra. É. Queria chegar aí nos 300 quilos, mas eu tô apanhando um pouco na técnica ainda. Então eu vou aprender muito com eles aqui ainda. Pra na próxima eu tá bacana fazer um exercício bem, bem, bem feito mesmo. Aqui pra mim poder pegar esses 300 quilos certo. Porque eu acredito que eu pego esses 300 aqui, mas não vai sair legal, né, cara? Aí sai tudo aí e não vira, né? Então é melhor aprender com o técnico e fazer bonito. Primeiro entra com a base. Lembra que a base precisa ser alta. Você precisa de uma base mais firme. Marca um pouquinho mais espaçado se desce. Isso. Mobilidade do seu quadril já vai cortar bastante. Desce já pra colocar o grip. Quadril baixo, peito aberto. Trava essa escápula. Joga todo o peso como se estivesse empurrando o chão. Senta nessa barra. Olha pra frente. Trava esse rabo. É seu, pô. Tá leve? Vamos. Sentado. Sentado. Usa essa posterior, vamos? Maravilha. Deu. E aí, Carol? Anota. Eu ainda acho que tá entre 7 e 8. Por mais que ele sentou, o posterior dele ainda estifou o movimento e ele finalizou com a lombar. Esse é um trabalho de postura do posterior dele. Aplicação de força de quadril junto com o tronco. Isso aí, as pouquinhas você vai pegando. Meu, esses 300, a hora que ele pegar isso, vai voar. Então, hoje foi isso. A gente colocou o gigante bitela aí, a teste, né? A gente viu que força pra ele não falta, tem de sobra. Mas a gente tem que arrumar um pouco a posição dele. Porque, galera, é difícil você colocar um cara grande na barra. A galera acha que pode entrar na barra e fazer de qualquer jeito. Por ele ser grande, é muito difícil ele se adaptar. Ele hoje, ele não consegue sentar na barra pra fazer um terra. Então, ele faz praticamente um stiff. Um stiff com 300 quilos. Cara, é absurdo. É absurdo. É o que a gente falou. Se ele encaixar essa técnica, irmão, 300 quilos pra ele vai virar um papel. Exatamente. Então, por ele ter toda essa força, e a gente quer aproveitar a força desse gigante aqui, ó. Então, a gente vai ensinar ele a fazer o levantamento terra. No domingo que vem, eu, Bitello, Brutus, Jap e Titã, nós vamos estar na área 51. E nós vamos testar esse gigante de novo na barra e nós vamos ensinar ele a fazer o terra. Falei. É, porque fazer sem a técnica corre o risco de lesão. É isso aí. E ele se preparando, fazendo aí. Errar com pouco peso é uma coisa. Agora, errar com muita carga. Tem detalhe, Japão. O errar com pouco peso lesiona. Também. Esse é o problema. Esse é o problema. É fatal, né? Entendeu? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí do que vocês viram aí hoje aí. Dá pra ver que força não falta pra criança aqui. Mas nós vamos fazer ele saber usar essa força dele. Não fazer de qualquer jeito. Pra não correr nenhum risco de lesão. Então, fechou? Fechou. Pode contar com nós. Opa. Você vai levantar aí quatrocentão daqui a uns dias. Opa, vai na área. Eu queria agradecer também aí o Glauco, né? A SPAL. É, SPAL, que emprestou praticamente o local inteiro pra gente hoje. A gente pôde gravar, ficou a nosso favor aí, tudo que a gente precisava. Obrigadão, Glauco, mais uma vez aí por ter liberado o espaço. Valeu, pessoal. Tá bom? Então é isso, galera. Segue nós aí que tem muito mais aí pra vocês verem daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho